Então, gente, o que aconteceu? Eu percebia que eu conseguia aplicar técnicas e práticas que a gente tem de gestão de projetos no mundo profissional no meu dia a dia, para planejar uma viagem, um evento e tal, e isso funcionava bem. E aí comecei a ter um pouco de agonia, esse foi o primeiro momento de agonia em conseguir, de alguma forma, ajudar as pessoas a fazer isso. Também conseguiu usar, independentemente dessas pessoas terem conhecimento ou não de gestão de projetos, ou seja, terem estudado e terem, de alguma forma, sido treinadas para isso. E também percebia que muitas pessoas que participavam dos projetos efetivamente não tinham conhecimento necessário e não tinham, muitas vezes, nem necessidade de conhecer tão profundamente tudo isso. mas o vocabulário que a gente usa e as ferramentas e as técnicas que a gente usa em gestão de projetos profissional acabavam, muitas vezes, criando barreiras de comunicação e afastando essas pessoas. Então, a proposta foi o quê? Foi de desenvolver uma metodologia que fosse acessível a todos e que, de alguma forma, pudesse ajudar as pessoas a terem uma vida mais fácil. Aí que surgiu o nome Easy Life, a proposta toda que veio por trás disso. E aí começamos a testar uma série de coisas e ficamos aí mais de cinco anos testando isso. O Guilherme chegou um pouquinho depois, mas eu já tinha começado a desenvolver o Canvas, estava um pouco antes, já estava com as ideias e a coisa foi evoluindo e foi encaixando. Um certo momento, nosso amigo comum, o Marco Passi, que é editor, porque eu não sei se ele está conectado, ele nos conectou e a gente acabou desenvolvendo toda essa metodologia e todo esse trabalho que está aí para vocês. Em paralelo a isso, atuando como coordenador da pós-graduação do SENAC, houve lá em 2010, e aí a gente já vinha desenvolvendo isso, uma proposta de que a gente trabalhasse na sugestão aos alunos da pós-graduação de que eles desenvolvessem em projetos sociais, que eles nos seus TCCs desenvolvessem e efetivamente executassem projetos sociais. E aí, em paralelo a toda essa agonia que eu brinquei, que eu tinha e a possibilidade que eu enxergava de compartilhar esse conhecimento com as pessoas numa linguagem mais simples, sem dúvida nenhuma, mas que pudesse colaborar, surgiu a ideia também de aplicar isso em projetos sociais e junto com os alunos. A gente foi desenvolvendo e foi aprimorando isso. Para vocês terem uma ideia, nesse trabalho aí de quase 10 anos, nós entregamos quase 120 projetos e impactamos diretamente mais de 20 mil pessoas. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho, a gente ter desenvolvido com os alunos, os alunos que botavam a mão na massa efetivamente, e a gente orientando e apoiando, e tem vários colegas que estão nesse grupo aí participando, que foram professores e que ainda são professores no time lá do Senac e que ajudaram a desenvolver tudo isso. Então, tem aluno também, tem um monte de gente aí que colaborou com isso. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer essas pessoas que ajudaram a desenvolver tudo isso e desejar, no fundo do meu coração, que efetivamente ajude as pessoas a terem uma vida mais fácil. Esse é o objetivo principal desse trabalho todo que foi desenvolvido. E aí, então, para explicar isso aqui, mas antes de falar do Canvas, eu vou carregar aqui para vocês e vou mostrar o livro mesmo. Vou mostrar o livro aqui no formato Kindle, tá? E vou apontar algumas informações principais aqui para explicar um pouquinho sobre essa história. E, de novo, reforçando, agradecer ao nosso amigo Marco Passi, que é editor e que foi meu aluno também na pós, eu conheci ele na pós e a gente acabou nos transformando em amigos e já fizemos algumas coisas juntos aí no mundo literário. Aqui também agradecer, deixa eu avançar um pouquinho, a Dilson Pizzi, que é um amigo também, que escreveu o prefácio aqui para a gente e nos agraciou com esse prefácio. Mas aí hoje assistindo, como o Guilherme é meio tímido, eu também falei para ele que eu sou uma pessoa muito tímida, mas que eu ia quebrar o galho, ia fazer a apresentação aqui hoje. O Giancarlo, o Gianfranco já até deu uma risadinha ali, sou super tímido, né, Gianfranco? Então, eu falei assim, não pode deixar, Guilherme, que eu apresento tal e aí você preferir, você grava um vídeo. Ele gravou um vídeo, ele está com medo de falar em público e não conseguir, né, mas ele aí comentou um negócio no vídeo que ele me mandou, que o que chama mais atenção dele, vocês vão ver depois no vídeo, é o primeiro capítulo, que fala sobre as dificuldades mais frequentes na gestão de projetos. Então, justamente esse era o desafio, era olhar para aquilo que dificulta mais as pessoas. Eu não vou ficar entrando em detalhes, mas a gente pontuou algumas coisas aqui no livro, como por exemplo, o dinheiro acabou no meio do caminho. Não é uma coisa comum de acontecer em projetos. O que mais? Perceber no meio do caminho que você não tem certeza sobre onde pretende chegar. Então, de repente, você percebe que você está no caminho errado. Eu muitas vezes até falo para clientes, falo para alunos, para amigos, o seguinte, talvez a gente não tenha caminhos errados em gestão de projetos. Talvez nós, muitas vezes, pegamos os caminhos mais longos. Aquele caminho que dá mais trabalho, que cria mais problemas, que gera mais conflito para as pessoas, que acaba não entregando com uma qualidade tão grande para o cliente. E a gente acha que a gente está fazendo o certo e efetivamente a gente não está fazendo errado, mas a gente está fazendo da maneira mais difícil. Então, sem dúvida, dá para facilitar. O que mais? Não ter clareza sobre o que deve ser produzido, entregue ou adquirido. Então, escopo mal definido. Pessoas que estão aqui no grupo, que já assistiram palestras minha ou aulas, já me ouviram falar uma frase de minha autoria que eu digo o seguinte, projeto sem escopo é um bando de gente fazendo alguma coisa que não sabe o que é para chegar não sei aonde. Isso não é projeto. Não tem escopo? Como é que eu sei quanto tempo vai demorar, quanto vai custar, qual é a qualidade que eu tenho que entregar? Como é que eu consigo definir tudo o que eu preciso entregar em detalhes se eu não tivesse tido a felicidade de ter um mestre como o Carlos José Locoseli, que está aí nos assistindo e que me ensinou a fazer levantamento de requisitos, documentação de requisitos e a trabalhar com metodologia. Meu papai não é o predileto aí, essa barbinha branca. O que mais? Não detalhar tudo o que precisa ser feito. Tem a ver com isso que eu acabei de falar. Então, eu tenho os requisitos e tenho que detalhar. Lógico que dentro de um certo limite, eu também não vou ficar o resto da minha vida planejando, mas eu tenho que ter um certo nível de detalhe para conseguir executar qualquer projeto, desde o mais simples até o mais complexo. Não entender o porquê de cada aspecto e do projeto como um todo. Também, muitas vezes, a gente não consegue entregar de maneira adequada ou melhor resultado, ou mais próximo do melhor por conta dessa dificuldade. O que mais? Perceber detalhes importantes tarde demais. Está na outra página aqui. A gente correu muito no começo e aí você percebe, puxa vida, escaparam detalhes lá atrás. E, com certeza, muitas das pessoas que estão aqui, que eu conheço um perfil de uma boa parte de vocês, passaram na sua história profissional por situações em que você apanhou no começo do projeto, na definição de um escopo consistente, no detalhamento, no planejamento, para entregar esse escopo de maneira adequada e depois as pessoas se surpreenderam com o resultado. Puxa, mas você até que entregou rápido, achei que você ia atrasar, porque não ficou refazendo um monte de vezes. Você foi lá e detalhou, planejou de maneira adequada, você evitou retrabalho, você diminuiu a necessidade de retrabalho. Perceber somente durante a execução do projeto que pessoas importantes para o seu sucesso não forem envolvidas. Então, aquelas pessoas que deveriam participar, detalhar, que deveriam definir aquilo que precisa ser feito e os detalhes com relação a isso. Falta de definição de quem é o responsável. A história de cachorro que tem dois donos, que boa parte, sei lá, todo mundo conhece. Imprevistos. A gente chega numa cultura, para quem já teve essa oportunidade, onde tem uma influência anglo-saxônica, oriental, você não fala de risco no projeto, as pessoas se assustam. Eu conto essa história, tem gente que acha que é folclore. Eu estava numa reunião, uma vez, no começo de um projeto numa empresa alemã, aqui no Brasil. O presidente da empresa estava na reunião. O gerente do projeto não era eu, era uma outra pessoa. Ele não apresentou nenhum risco. O presidente da empresa botou ele para fora da reunião e acabou com o kick-off da reunião. Como é que você está me apresentando um projeto que não tem risco? Na cabeça de um anglo-saxão, da maioria dos orientais, isso não existe. E no Brasil, no mundo latino, a gente fala de risco em projetos, as pessoas te exorcizam no começo de um projeto. Elas fazem sinal da cruz, falam, ah, vira essa boca para lá, você está agorando o meu projeto. Então é o quê? É uma questão cultural que tem que ser quebrada. E o imprevisto acontece, inclusive, nos menores projetos. Uma festa de aniversário, num churrasco. Quantas vezes eu falo aqui no livro, quantas vezes eu não teve que sair ou pedir no meio de um churrasco, de uma festa para algum familiar se eu ir comprar alguma coisa que esqueceram? Podia ter feito. Eu tenho um sobrinho, graças a Deus, esse gênio passou para alguém, acho que eu peguei da minha mãe, na verdade, que ele faz compra com a esposa dele com trelo. Ele faz a lista da compra no trelo e vai lá e ele não esquece de comprar nada. Simples assim. Coloca no celular, você tem a lista, você vai lá e faz a sua compra. Dificuldade 10. Perceber somente no final que os benefícios conseguidos não compensaram o esforço necessário. Talvez esse aqui seja o mais triste. Ou seja, você fica ali direcionando energia, direcionando o seu tempo, recursos, independentemente se é um projeto pessoal ou um projeto profissional. E chega no final, você fala, puxa vida, eu me esforcei tanto para ter esse resultado que o benefício não está de acordo com o que eu esperava. Então, essas aqui são as principais dificuldades. Aí, no capítulo 2, a gente fala de como facilitar seus projetos, planejando o essencial. No capítulo 4, refinando o planejamento. No capítulo 5, executando. E no capítulo 6, controlando o seu projeto. Então, a vida é fácil, easy life. The life is easy, but not so much. Então, não é que também vai ser assim, estalou o dedo e as coisas aconteceram. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, você tem aqui a tua EAP, o escopo do projeto, definindo as suas entregas. Para quem não sabe o que a EAP é uma estrutura analítica do projeto, uma maneira de você estruturar as entregas do projeto. E aí você olha lá, tem cinco entregas principais. E no cronograma tem só duas. Eu falo, como é que você vai entregar as outras três? O Espírito Santo vai aparecer aqui, vai falar, façam-se as entregas. Entreguei tudo e não fiz nada para entregar isso. Infelizmente, isso não é verdade. Então, eu já mostrei um pouquinho aqui do livro para vocês. Eu queria explicar essas dificuldades falando desta forma para vocês. E onde foi parar aqui? Oh, achei. Então, agora vamos dar uma passada rápida no canvas. Então, vocês estão vendo aqui esse desenho. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês. A maioria dos canvas que vocês conhecem tem um formato que lembra isso aqui que eu acabei trazendo aqui, que é o Business Model Canvas, que está aqui do lado, que foi um dos primeiros, se não o primeiro que surgiu. Tem uma estrutura mais retangular, uma divisão das informações num formato assim. É melhor? É pior? Não sei. De alguma forma, em algum momento, deu uma inspiração ou uma intuição, sei lá o quê, de que desta forma facilitaria o uso. Então, o que inspirou esse formato do canvas? Foi o mapa mental. Então, certo dia, eu estava desenhando já o canvas no formato tradicional. Até tem aí o Gianfranco, que também descobriu ontem um canvas que ele desenvolveu, que eu vou falar dele aqui, vou fazer propaganda do seu canvas. E a gente pensando, então, o formato de um mapa mental. Por quê? Porque durante um tempo, nós utilizamos, inclusive na pós-graduação, o canvas do nosso amigo, o professor José Finocchio, que é o Project Model Canvas, que ele estruturou num formato assim. E dois feedbacks que a gente tinha quando desenvolvendo esses projetos, utilizando o canvas do Finocchio, nosso amigo aqui, o canvas dele. É muito bom. E as pessoas não tinham certeza da sequência mais provável de que se deveria tratar os assuntos. De novo, mais provável. Isso aqui não é obrigatório. Essa sequência que vocês estão vendo aqui não é uma obrigação, é uma sugestão. E uma outra coisa que as pessoas, muitas vezes, tinham dificuldade de enxergar como as coisas se relacionavam. Aí surgiu a ideia de fazer um formato, nesse formato que vocês estão vendo aí, colocando aqui no centro, que não está escrito aí o quê? Os objetivos. Então, ou seja, colocar aqui os objetivos do projeto. Definir os objetivos. E aí tem uma definiçãozinha aqui de quem, para quem não sabe o que é um objetivo, o que deve ser feito, atingido no final do projeto, assim por diante. Não quero entrar nessa palestra de hoje na parte conceitual, porque vocês vão ter acesso a um material gratuito que explica e define tudo isso, tá? Pois bem, eu fui para o lado errado, perdão. E aí, então, o meu amigo Guilherme, que está aí, que eu não sou bobo nem nada, eu chamei um designer, estava até falando com o Gianfranco hoje, que nós batemos um papo hoje à tarde, e eu falei, eu não sou bobo nem nada, eu chamei um cara designer para fazer isso aqui, porque eu não ia fazer. Se eu tentasse desenhar isso aqui que ele fez, ia sair uma porcaria, né? Então, eu chamei o cara que é bom nisso aí, o cara é mestre. E aí, ele botou esse olho aí, todo mundo fala que esse olho impressiona, a ideia é exatamente, ele captou exatamente a ideia que eu queria. É você estar de olho nos objetivos do projeto o tempo todo. Para quê? Para você evitar desvios. E tudo tem que estar convergindo para os objetivos. Essa foi a ideia de trabalhar. Tudo é influenciado pelos objetivos e tudo influencia os objetivos do projeto. E, da mesma forma, você tem as relações aqui, tudo se influenciando ao mesmo tempo. Então, acredito, eu sou suspeito para falar, mas acredito que ficou um formato muito interessante, que as pessoas têm facilidade de entender. Que facilita, inclusive, por ter essa sugestão de uma ordem mais provável. E aí, definindo-se, então, os objetivos, nós vamos para o porquê. Quais são os justificativos, para que o projeto seja executado, para que se deve ou se precisa executar esse projeto. Então, seria o próximo passo. Por quê? Porque já logo de cara para eu questionar. Será que efetivamente eu preciso executar esse projeto? De novo, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Até cabe aqui contar, tem no site lá, inclusive, o vídeo, uma história rápida. O primeiro teste com essa metodologia foi com esse canvas desenhado num quadro branco com pincel, com pincel de quadro branco, escrito. tinha uma pequena diferença na sequência, aqui na ordem, que eu nem lembro mais para ser sincero qual que era a ordem, se eu não me engano, como vinha antes de condições. Aqui eu inverti alguma coisa assim, testando, eu achei que era melhor desta maneira. E aí, nós comprovamos através dos testes e fiz um teste com a minha filha, a caçula, ela tinha nove anos na época. Fizemos o projeto Casa da Boneca. Está gravado o vídeo e está lá no canal. Então, peguei uma criança de nove anos, desenhei isso aqui num quadro branco, entreguei um bloco de post-it, uma caneta para ela e nós fizemos um planejamento da construção da Casa da Boneca dela. Aí depois entreguei uma furadeira, uma serra elétrica da mão dela, não imagina, brincadeira, né? Eu fui lá e construí com ela a Casa de Boneca. Então, está documentado isso, ela entendeu. E recentemente, foi essa semana passada, postei um depoimento do meu sogro, com 82 anos, ele pegou o livro, agora pronto, ele leu o livro e entendeu e falou que só não faz quem não quer o que é burro. Está gravado lá, ficou um sarro o vídeo. Quem quiser, procura nas minhas redes sociais. Então, ele também conseguiu entender a proposta. Então, passou no teste, pegamos desde uma criança de nove anos até uma pessoa de 82 anos e eles conseguiram entender a mensagem. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu tenho certeza, tem uns colegas aqui que são professores, que já desenvolveram metodologias e tudo mais. Como eu falei, está o meu mestre, o cara que me ensinou a desenvolver metodologia, que é o Locoseli, que foi meu guru. Ele usa turbante de vez em quando, tá? Ele não está com o turbante dele hoje, mas de vez em quando ele usa turbante. E aí, o que acontece? A gente, chegar no simples é muito complexo, é muito difícil. Então, teve uma série de testes aí que foram nos ajudando a aprimorar isso. e uma outra coisa que eu acho que colaborou bastante para o resultado que a gente conseguiu atingir foi uma coisa que eu estou dando o segundo spoiler do vídeo do Guilherme. Ele falou que ele, não sendo profissional da área de projetos, facilitou muito a gente aprimorar isso. E é verdade. Teve várias coisas que ele me deu toques, até por ser um cara de comunicação, por ser um designer, por ser uma pessoa da área de comunicação, de marketing, de passar mensagens, não somente através de imagens, ele me ajudou a aprimorar o texto. Então, tinha coisas que eu escrevi, que eu achava que estava escrevendo no simples, que aí chegou, André, que tal se você escrevesse aqui de uma outra forma? Então, foi também uma conjunção feliz, eu diria, dessa forma. Termos aí ele, junto comigo, desenvolvendo isso, e tendo essa noção e esse olhar de um leigo, entre aspas, um leigo que não conhecia práticas profissionais de gestão de projetos. Mas, enfim, vamos em frente. Benefícios, quais são os benefícios que se espera conseguir entregando o que será prometido? Que os clientes ou participantes desse projeto terão como valor entregue por esse projeto? Então, seria aqui o segundo passo, que na verdade é o terceiro, porque aqui a gente poderia chamar que é o passo zero, definir os objetivos. Então, aqui já dá para fazer o quê? Já dá para fazer uma análise de custo-benefício. Eu já tenho os objetivos, o porquê e quais benefícios que se espera. Uma primeira análise. então, essa maneira que está representada aqui também, o Guilherme leu bem aquilo que eu queria e a gente também tem aqui, se vocês verem, são quatro quadrantes que não são os quadrantes normais que a gente pensa. Isso aqui está junto por um propósito, isso aqui está junto por um propósito, isso aqui está junto por um propósito, isso aqui está junto por um propósito. Então, além da sequência, tem um porquê dessas coisas estarem juntas. Próximo passo, quem? Identificar quem deve ser envolvido, ou seja, pessoas, grupos, empresas, que a gente chama de stakeholders no mundo dos projetos. Então, eu vou começar a mapear quem, de alguma forma, tem alguma relação com o meu projeto para não entrar no mundo acadêmico. Necessidades e expectativas. Deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp porque eu esqueci de desligar, não vai ficar pitando aí. Então, necessidades e expectativas. Aqui, um primeiro paradigma de nomenclatura, de comunicação. Provavelmente, também, boa parte de vocês já teve esse problema de chegar numa reunião, falar que você vai fazer uma coleta de requisitos, só que aquela reunião é para fazer um levantamento de requisitos e você vê gente torcendo o nariz. Mesmo o Locoseli, que é um dos melhores analistas de negócio que conheci na minha vida e que, de novo, me ensinou, muito, já deve ter passado por isso. Porque a pessoa, talvez, tenha tido uma experiência com alguém que não tinha habilidade interpessoal ou que não sabia exatamente como estruturar requisitos ou que não estava preparado para isso ou que colocaram a pessoa numa fria para ela fazer aquilo e ela não tinha perfil, não tinha competência, não tinha habilidade para fazer aquilo. Enfim, não importa por quê. Mas, de fato, é algo que, em muitos ambientes, existe esse estigma. não sei se é a palavra mais adequada, mas as pessoas têm um certo receio, talvez, uma certa aversão, dependendo do lugar até, com relação à palavra requisito. Tem até gente que fala assim, requisito é coisa da área de TI. Aí você fala para o engenheiro, e fala assim, mas quando você entrega um memorial descritivo de uma obra com engenheiro civil, o que é aquilo? É um documento lotado de requisitos. Então, você tem um monte de requisitos ali documentados. Mas, enfim, é diferente você chegar para as pessoas e falar assim, quais são suas necessidades, quais são suas expectativas em relação a esse projeto. depois você internaliza isso, você traz para o time, formata, documenta como um requisito, faz tudo aquilo que nós, que somos profissionais, que conhecemos isso, deveríamos e poderíamos fazer. Mas, efetivamente, o que se percebe é que você quebra essa barreira, essa primeira barreira de comunicação, que talvez tenha sido uma das principais, de você perguntar sobre a necessidade e expectativas e, dependendo do ambiente, simplesmente não tocar na palavra requisito. Então, é isso aí. É a necessidade e expectativas que as pessoas que estão envolvidas, deixa eu voltar um pouquinho, que você acabou de mapear, tem em relação ao seu projeto. Então, elas que vão dizer isso. Inclusive, já tive oportunidade em projetos em que isso aqui estendeu para o lado. Eu tenho foto de projeto de cliente que tinha um vidro do lado e fomos colocando post-it até onde dava. E cada um com uma cor diferente. Então, o rosa é da Débora, o azul é do Vizcaína, que está aí também que eu já vi. O laranja é da Annalice. Então, você tem ali cada um pontuando, mapeando, documentando suas necessidades e expectativas. Aí, você vai o quê? Mapear as necessidades e expectativas, você vai definir quais são as entregas do projeto. Então, usando como referência necessidades e expectativas, você vai ou definir, e para os benefícios também, você vai ou definir as entregas, ou você vai validar se aquelas entregas efetivamente atendem aquelas necessidades e expectativas. Então, aqui é um ponto que eu costumo falar bastante quando eu faço os workshops um pouco mais detalhados ou em aula, que você pode começar um projeto já tendo definido entregas. O maior projeto que eu gerenciei na minha vida, que era um projeto de engenharia, ele já tinha definido quais iam ser as entregas. Só que aí, a partir do momento que você levanta essas necessidades e expectativas, você faz uma validação de duas mãos aqui. Isso aqui que eu estou dizendo que eu vou entregar está atendendo todas essas necessidades e expectativas e essas necessidades e expectativas são todas atendidas por aquelas entregas, aí você consegue, então, refinar as entregas ou definir as entregas. Muito bem, para não virar uma aula de pós-graduação, opa, peraí que eu apertei demais, vamos agora para as condições. Aqui, talvez tenha sido, eu falei bastante com relação aos requisitos, mas eu acredito que esse aqui foi o maior desafio que nós conseguimos superar. Certamente, vocês já passaram por situações em que você tem as pessoas com percepções e conceitos diferentes com relação ao que é uma premissa, o que é uma restrição, risco talvez nem tanto, mas da pessoa conseguir perceber o que é o risco enquanto isso é importante para um projeto. A conclusão que eu cheguei é que para a maioria das pessoas, na maioria dos projetos, saber o que é uma premissa, uma restrição e um risco provavelmente não faz diferença. O que ela precisa saber é que aquilo são condições que de alguma forma influenciam o seu projeto. E aí depois, de novo, aí o time do projeto, os profissionais de gestão de projetos vão internalizar isso e vão tratar isso como deve e vão analisar os impactos disso no seu planejamento, na execução do projeto, enfim, em todas as variáveis que você precisa para o projeto. E de forma que isso quebra uma barreira, que você não precisa ficar discutindo em uma reunião onde você tem usuários, clientes, pessoas que não são do mundo profissional de projetos precisando entender o que cada uma dessas coisas significa, porque de fato elas são diferentes. mas aqui também a gente tem uma influência muito grande do ambiente, principalmente na experiência que eu tenho com relação à premissa. Tem muitos ambientes que usam restrição, que usam premissa para definir restrição, para definir risco muitas vezes, se você analisar no conceito acadêmico da coisa. Mas no fundo, isso vai fazer diferença de fato, de novo, para os profissionais de projetos, para aqueles que estão conduzindo o projeto e são preparados e têm competências desenvolvidas para isso. Para os demais, não faz a menor diferença. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Lógico que você vai ter empresas que você tem um PMO, que você tem uma área de qualidade, que você tem outras áreas que também têm conhecimento de gestão de projetos, que podem ter o conceito que vai ter, de alguma forma, uma comunicação melhor se você efetivamente identificar o que é uma coisa e o que é outra. E aí a sugestão que eu costumo dar é escrever nos post-its. Então eu vou lá e digo, isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma restrição, uma coisa que você pode usar desta forma, mas que não é obrigatório, que você vai utilizar se as pessoas que estão envolvidas no ambiente entenderem a diferença entre uma coisa e a outra e principalmente se você tiver certeza que isso não vai acabar causando um bloqueio, um obstáculo na comunicação. Muito bem, a partir daí definiu as condições, aí eu vou definir o como, atividades e recursos e aqui com a sugestão de que a gente trabalhe orientado a entregas, ou seja, como é que eu costumo fazer isso? Eu venho aqui, coloco todas as entregas que estão no 5 em uma coluna aqui do lado e vou colocando os post-its aqui na frente definindo quais são as atividades que eu preciso executar para entregar aquele resultado e quais são os recursos que eu preciso para executar cada atividade. Então já fica meio que com uma cara de um cronograma macro com as principais atividades e recursos aí. E aqui o que a gente tem feito bastante a partir desse momento é migrado para uma outra ferramenta que na maioria das situações a gente tem identificado que o Trello é uma ferramenta gratuita e que atende bem a boa parte se não a maioria dos projetos, pelo menos aqueles que eu tenho tido contato. E aí por fim tem o quanto. sabendo que você precisa executar os recursos necessários você vai conseguir definir quanto isso vai custar. E aí a gente vê um monte de projetos o que? E já começa definindo quanto vai custar não se sabe ainda como vai fazer isso o que precisa entregar quais são as necessidades quem está envolvido não sabe os benefícios que se espera e nem o porquê mas já sabe que tem data para entregar quanto vai poder gastar e o cara tem que se virar tomando chicotada para entregar isso. não é verdade? Pensando no mundo profissional. Aí vamos trazer um pouquinho agora para o pessoal de novo. Mesmo no projeto mais simples eu diria depois de cinco anos testando que isso é o mínimo que você precisa ter em qualquer projeto. São as informações mínimas que você precisa se preocupar. Pode ser que você tenha aqui um, dois post-its em cada um desses setores do Canvas mas são preocupações legítimas e são preocupações úteis que você pode e deve ter em cada projeto. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui até esse ponto? Muito bem. Então vamos lá. Então aí já tinha mostrado aqui os Canvas o que a gente fez? Interessante que isso nós começamos a desenvolver um pouquinho antes aí da pandemia. Nós desenvolvemos um modelo de Canvas online. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um modelo baseado na plataforma do Google. Eu já vou jogar aí o link aqui para vocês no bate-papo aqui. Cadê o bate-papo? Será que tem gente que perguntou alguma coisa aqui? Eu fechei sem querer. Não só boa noite. Vamos lá. Então vou colocar um primeiro aqui para vocês. ver se isso aqui é um modelo... Opa, estou mandando só para o Armando. Desculpa. Pronto. Foi aí para vocês. Isso aqui é um modelo que você consegue acessar, mas aí você não vai conseguir utilizá-lo ou atualizar. Mas você consegue criar uma cópia. Então ele tem já uma explicação aqui, como é que você faz para copiar. Estou aqui no arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação pelo nome que eu quiser aqui. Ele vai criar uma cópia desse arquivo, eu posso compartilhar com as pessoas depois. Aí tem uma explicação aqui que eu entrei com o conteúdo e o Guilherme com esse talento absurdo que ele tem na parte visual e de comunicação. Tem essas explicações que vocês acabaram de ver aqui na apresentação que eu fiz de cada um dos passos do Canvas. Uma explicação simples, direta. E tem um Canvas online aqui, onde você consegue pegar, por exemplo, vir aqui, puxar um post-it para cá, escreve dentro dele e você utiliza normalmente. Eu não vou mexer aqui porque esse aqui é o modelo que está postado no site, tudo, não cria uma cópia dele. Então você consegue utilizar. Aqui tem o link também para a nossa página aqui, relacionada à explicação toda da proposta da metodologia. Ela está muito com a cara do livro ainda, mas aqui também tem alguns exemplos de projetos. Tem o Canvas para você fazer o download. Deixa eu copiar primeiro o link aqui para vocês, depois eu venho mostrar um pouquinho aqui. Fala um pouco aqui da concepção do livro, fala um pouquinho da gente aqui, mais um pouquinho aqui do livro e aí tem alguns exemplos de projetos aqui que tem no livro também, tem alguns Canvas. Está um pouquinho lento aqui minha conexão. então tem aqui uns exemplos de projetos simples, projetos pessoais. Tem o Canvas aqui, tanto no formato em papel que você pode baixar o PDF, imprimir e utilizar, que ele tem aqui para download. Então aqui você pode baixar e usar à vontade, nós desenvolvemos isso aqui para a comunidade, não tem restrições de uso. E o Canvas online, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, também tem o link aqui direto. Ou seja, entrando aqui no easylifeway.com.br você também consegue acessar tanto um quanto o outro. E aí, eu não vou explorar hoje aqui, porque não é o nosso objetivo, mas tem também modelos de Kanban. Então temos aqui o Kanban, onde você tem o Kanban também para fazer download o PDF e tem o Kanban online também, que como eu tinha falado para vocês, ele é baseado no Trello. então aqui no Trello também, para quem não conhece ainda, é uma ferramenta gratuita na maioria das funcionalidades dela e que ela tem complementos que você consegue utilizar. Você tem aqui, está bem lento, talvez porque eu estou usando o zoom junto, você pode vir aqui no Mostrar menu aqui no cantinho. Nossa, agora ficou bem lento. Vocês ainda estão me ouvindo aí, né? ok. O que eu tinha caído? Voltando aqui um pouquinho, você consegue copiar o quadro aqui no Mais. Por favor, não desliguem, sua ligação é muito importante para nós. Tocar a musiquinha do Gás agora. Aqui, copiar quadro. Você vem aqui e coloca um quadro, nome para o quadro, você faz uma cópia igualzinha a este modelo que tem aqui. O que que normalmente eu faço? Eu venho aqui depois, abro esse cartão que tem o Canvas, depois que a gente constrói o Canvas todo, ou bate uma foto se você estiver em alguma sala, ou a gente tira uma cópia da tela, se for esse Canvas online, e coloca aqui. Isso vira uma documentação do projeto. Então você tem ali exatamente como ficou esse Canvas no momento que você fechou aquele planejamento, aquela concepção inicial. continuando, então, aqui também, se alguém quiser comprar o livro, também tem o link aqui. Eu e o Guilherme não vamos ficar milionários vendendo o livro, tem colegas aí que são autores de livro. Né, Locozéria? Você participou de um livro que eu, de uma coleção que eu organizei, que é o Especialismo em Gerenciamento de Projetos, e a gente não ficou milionário vendendo. Tem o Armando que lançou um livro agora. Você ficou rico vendendo o livro, Armando? Não, né? A gente paga um jantar para a família, alguma coisa assim. Muito bem, aqui tem também uma versão, não é aqui não, gente. Tem também uma versão do modelo do Canvas que eu criei para quem está querendo a certificação PMP. Então, aqui tem uma base já para quem quiser certificação PMP. Eu vou mandar esse modelo aqui para vocês também. Se alguém estiver querendo a certificação aí, ajuda. Vou copiar esse link aqui. aqui também da mesma forma vocês conseguem copiar ele para vocês, tá? E podem usar. Tem mais o que? Tem o canal YouTube que eu posso clicar aqui, por aqui eu consigo acessar, mas ele já está aqui carregado. Ah, então André, essa palestra sua foi muito rápida, eu não consegui entender direito ainda. Tá. se você vier aqui no canal, eu vou copiar o link com os vídeos mesmo que dá na mesa, tá? Você também consegue, depois eu posso mandar todos esses links por e-mail para vocês, quem não conseguir copiar, eu mando aí pelo Simpla, tá? Então, aqui tem o quê? Tem uma proposta de um projeto que eu criei para a gente fazer uma confraternização com a família depois que acabar a pandemia ou com os colegas de trabalho, então tem aqui dois vídeos, esse aqui é um pouquinho mais extenso que eu detalhei um pouco mais, então fiz esse aqui no papel e aqui tem uma sequência de vídeos que está ao contrário aqui, que é o Exilave Canvas Online, vídeo do 1 até o 5, que explica com mais detalhes como fazer um Canvas utilizando esse modelo online. E aqui eu comecei a fazer alguns do Trello também e estou gravando mais alguns. Então aqui também para quem nunca usou o Trello, começo aqui com o básico do Trello e você pode desenvolver mais se você quiser. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Tem também aqui um site que é do Adilson Pise e agora vocês vão entender por que eu convidei o Adilson para escrever o prefácio do nosso livro. O Adilson desenvolveu alguns desses Canvas aqui estratégicos, um cara, um profissional da área muito conhecido, muito conhecido no mundo do PMI também e ele publicou aqui um monte de modelos de Canvas. Então tem aqui o Canvas do Osterwald, tem o Business Model U, tem os personagens de Governança, tem um aqui que é de um picareta aí, o Guilherme Xavier era um cara bom, mas o André Ricciardi é meio picareta. Um tal de Easy Life Canvas, tem Gamification, ou seja, tem um monte de modelos de Canvas aqui. Isso aqui também é tudo gratuito. Também é ação social do Adilson para a comunidade. Está aí também o link para vocês. Podem se divertir aqui, tem bastante coisa aqui. E tem um que eu prometi hoje no começo que eu ia passar para vocês e é do meu amigo Jean Franco, para quem está fazendo LGPD e apanhando do LGPD. Eu descobri esse Canvas ontem. Já está aqui, fresquinho. Logo, logo vai ter alguns Canvas, alguns vídeos, perdão, falando sobre esse Canvas no nosso canal Easy Life aqui, que eu já combinei com ele que nós vamos gravar. E aí convido aqueles que estão presentes aqui que perceberem o uso para o Easy Life Canvas ou de alguma outra forma algum tipo de vídeo que pode ajudar a vida das pessoas, vocês estão convidados a enviar sugestões de vídeos para a gente incluir aqui. A ideia é criar aqui playlists onde a gente tem, então aqui vocês podem ver que já está dividida alguma coisa, o Projeto Mundo Novo, o Canvas Online e o Trello Básico. Então a ideia, por exemplo, eu vou criar uma nova playlist agora junto com o Jean Franco falando sobre LGPD. Então amanhã tem alguém aí que tem uma ideia, eu quero criar um Canvas para ajudar a pessoa a começar um projeto relacionado a alguma outra coisa. Vamos avaliar, vamos colocar aqui. A ideia é que isso aqui vire um pool de sugestões de pessoas que querem colaborar, que a gente está chamando de Easy Bokers, que são pessoas que querem colaborar para facilitar a vida das pessoas da comunidade de alguma forma. Então vocês aqui, meus convidados de hoje, estão convidados a participar desse canal e colaborar com a comunidade assim como a gente se propõe aí, eu e o Guilherme. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Finalmente, vocês estão vendo aí o vídeo do Guilherme? Então vamos ver aqui. Ele não quer falar ao vivo mesmo, Guilherme? Colocar ele numa fria. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Prazer estar aqui hoje. É uma data muito especial para mim hoje, pois além do lançamento do nosso livro, é aniversário da minha filha. E aniversário do Corinthians também. O André, como bom palmeirense, deve estar bem animado. Não é, André? Bom, gente, é um prazer poder divulgar esse projeto que nos empenhamos nos últimos anos para desenvolvê-lo e que agora finalmente podemos apresentar a todos o lançamento oficial hoje. Tudo começou quando um grande amigo nosso em comum me apresentou o André e a proposta do Easy Life, que tive a honra de ser convidado para fazer, para fazer parte dessa obra e que não pensei duas vezes. Respondi na hora, tanto para o André quanto para o nosso editor. E assim, por dois motivos. Eu me identifiquei muito com o projeto, achei um projeto super necessário e segundo porque eu era um leigo no assunto. Exatamente, eu era um leigo no assunto. Cara, eu era um leigo no assunto, escreveu um livro sobre isso, enfim. Eu não sabia nada sobre gerenciamento de projetos, isso talvez seja o meu grande diferencial participar desse projeto junto com o André, pois eu tinha um olhar do nosso público-alvo, já que o André é um mestre no gerenciamento de projetos. O André desenvolveu todo o conceito e eu com a minha visão de designer e leigo no assunto, podia dar alguns pitacos e levantar dúvidas que poderiam surgir com os leitores também. Então, com isso a gente conseguiu aprimorar bem o projeto e o conceito do livro. E a ideia era fazer um projeto abrangente, onde uma pessoa física não leia em gerenciamento de projetos, pudesse utilizar essas técnicas para iniciar seus projetos pessoais simples, mas também uma empresa com diversos funcionários, uma empresa de grande porte também se pudesse utilizar da mesma metodologia. Ele é muito abrangente. Então, quando eu recebi os primeiros esboços do que seria o Easy Life, logo imaginei que o livro precisaria ser leve, simples, assim como é o conceito do livro. Apesar de ser muito inteligente, é um conceito simples. e eu precisava desenvolver um projeto que conversasse com essa facilidade da metodologia criada. E logo depois das nossas conversas iniciais nós desenvolvemos o Canvas e o feedback que tivemos foi muito bom e decisivo para a gente dar continuidade no projeto. Muitas pessoas puderam validar o Canvas, o nosso projeto, durante esses anos e o resultado foi excelente, como o André pode detalhar melhor para vocês. Eu gostaria de destacar a minha parte favorita, antes de mais nada, eu gostaria de destacar a minha parte favorita no livro, que é o primeiro capítulo, que por sempre que a gente inicia um novo projeto, a gente sempre barra, não é a gente, não são todas as pessoas, mas normalmente é pessoas como eu, que não tem muito conhecimento sobre as técnicas de gerenciamento de projeto, quando ela se depara com algum projeto novo, uma ideia nova, um evento, um projeto de trabalho, a gente sempre olha de muito tempo com imprevistos ou situações que não temos o controle. E o Easy Life junto com o Canvas e o Kanban mostra para nós que quando nos organizamos de uma maneira geral, quando nos preparamos, nós conseguimos focar mais nas soluções do que nos problemas. Eu acho que essa é a grande proposta do Easy Life. Quando os projetos ficam no nosso imaginário, ou mesmo no papel, mas de maneira desorganizada, desistimos, a gente tende a desistir porque a gente sempre prioriza muitos problemas. As dicas apresentadas no primeiro capítulo desse livro são preciosas, porque você deixa de procrastinar seus projetos por detalhes simples, enfim, ele mostra como, o primeiro capítulo mostra como a gente não foca muito em erros simples, em basicamente focar nas soluções. Então, eu recomendo muito o primeiro capítulo, ele já, logo no início do livro, apresenta ideias simples para você não emperrar o seu projeto com pequenos detalhes. Eu acho que é isso, vamos tirar os projetos da gaveta, bora tocar esses projetos com o Easy Life, utilizando o Canvas, o Kanban, que agora a gente tem uma ferramenta poderosa para nos auxiliar nesses novos projetos. Eu queria agradecer a participação de todos, espero que gostem e continuem com a nossa, com essa palestra maravilhosa do nosso professor André. Forte abraço a todos, obrigado. Obrigado, Guilherme. Você é muito bondoso comigo. Guilherme quer completar alguma coisa aí ao vivo ou não? Acho que não. Ele deve estar na festa de aniversário da filha dele. Bom, deixa eu ver o que faltou falar. Falei do LGPD Canvas do meu amigo Dan Franco. Agora eu queria compartilhar com vocês o que a gente lançou hoje, isso aqui é fresquinho. Nós vamos começar a fazer uma sequência agora. A proposta que eu falei para vocês era ajudar as pessoas. Então... o principal objetivo aqui é realmente ajudar não só as pessoas a terem facilidade nas suas vidas, mas também com aqueles que mais precisam. A gente está fazendo já no dia 22 um workshop beneficente do Easy Life Canvas que ele é gratuito para voluntários de qualquer tipo de trabalho voluntário que tiver no mundo, estudantes e desempregados e mesmo assim o pagamento do ingresso ele é opcional. então se alguém quiser se cadastrar aqui como voluntário estudante ou desempregado eu não vou validar sinceramente se a pessoa efetivamente está nessa condição. Mas estou dando a oportunidade aqui da pessoa fazer uma colaboração que nós temos um processo de muito tempo já de doação de cestas básicas. Eu faço parte de uma comunidade de um centro espírita na cidade de Indaiatuba que eu já morei muitos anos lá. Eu faço parte hoje inclusive da diretoria do centro. Estou respondendo lá por um dos cargos da diretoria e a gente tem famílias cadastradas que a gente faz doação de cestas básicas para não ficar também doando sem critério. E quem quiser colaborar nós estamos fazendo uma arrecadação aqui um valor para poder comprar uma cesta básica e a gente tem dado um kit também de como é que chama? Produtos de limpeza que está fazendo falta nos tempos de pandemia. Então é isso aí também vou mandar isso aqui para vocês quem quiser se aprofundar a ideia é a gente começar a fazer esse tipo de de workshop beneficente pelo menos uma vez por mês. Se você começar a ter muita procura a gente vai aumentar e aqui a gente vai utilizar o Canvas Online. Nós vamos pegar um projeto um case e vamos trabalhar em cima dele como alguns já participaram de alguns dos nossos workshops presenciais. O que mais tem para falar? Tem para falar que eu vou fazer um sorteio agora deixa eu ver quantas pessoas estão escritas aqui. Eu vou sortear um exemplar do Easy Life Canvas. Espera um pouquinho só que eu tenho que mostrar para vocês aqui. Só que eu tenho tanta coisa tanta janela na frente que eu vou ter que fechar. Espera só um minutinho gente. Não desliga aí não. Daqui a pouco eu abro aqui de novo se precisar. Deixa eu ver. André? Oi, pode falar. Vai falando. Para aumentar a probabilidade dos demais ganharem eu já adquiri o seu livro. Muito obrigado. Não precisa colocar meu nome entre os sorteados. Tem mais algumas pessoas aí também que já colocaram. É que eu não vou ter muito como selecionar. Controlar. Já é alguém que abrir mão eu sorteio de novo. Beleza. Eu não sei o certinho quantas pessoas tem. Entrei no lugar errado aqui. Visão geral. Daqui a pouco eu volto nos participantes. Ele não me dá conta lá. Aqui está constando para mim 31. 78 pessoas. Não, que estão conectados, né? É. Tem 78 inscritos. Ah, eu posso pegar também pela lista de presentes. É mais fácil, né? Espera aí. Boa ideia. Aí a gente conta na ordem que tiver ali. Espera aí. Então, 31. 31 tira eu, né? Então, vou colocar aqui 30. 30. Não, tem que pôr os 31 porque meu nome deve estar em primeiro. Então, vamos voltar a tentar de novo. Número 1 até 30. 31. Acabei de falar e estou pondo errado. Vamos ver. Só uns tambores. Número 5. Ficou fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5. A Cílio Marinelo. Ah! Oh, marmelada. Isso aí. Ah, isso aí. A Cílio. Está aí, A Cílio? A Cílio? Sim, estou sim. Estava destrabando o telefone aqui. Parabéns. Você ganhou. Depois você me manda aí. Ah, eu tenho o teu endereço já. Nossa, que maravilha. Obrigado. Parabéns. Agora, gente, eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir aí se alguém quiser perguntar alguma coisa. Agradeço novamente aí pela participação de todos e estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. André, talvez eu tenha me distraído, mas eu não percebi no ciclo qual é o momento em que você prioriza os requisitos para dar ênfase em cada iteração que for feita. Porque hoje a gente dificilmente pega e faz tudo. A gente vai fazendo por partes. E você vai definindo para cada iteração os requisitos prioritários. Em que momento você faria isso? Na hora de definir as entregas. Aqui, deixa eu voltar. Na hora de definir as entregas. Aqui, ó. Não é uma regra rígida, tá? Ah, não estou compartilhando agora, né? Estou mostrando, mas espera aí, deixa eu voltar. Mas o detalhamento do que vai ser entregue acontece depois daí? Espera aí, deixa eu só... Já está aparecendo para vocês aí? Então, eu diria que no normal seria por aqui. Não que não possa ser refinado depois. A ideia é que o Canvas, ele não vai explorar todo o desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Ele é uma concepção inicial, um planejamento inicial, que dependendo do tamanho, da complexidade do projeto e do público que está envolvido, os stakeholders, você continua utilizando ele durante o projeto, mas aí você vai usar outras ferramentas complementares. Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando hoje com o Gianfranco, eu estava falando para ele o seguinte, como é que eu enxergo aí conhecendo há pouco mais de 24 horas o Canvas dele, do LGPD? Ele vai ali ver quais são as necessidades do LGPD e vai fazer uma pré-definição do que se precisa para estar aderente ao LGPD. Aí eu vou fazer um projeto para implementar isso. aí o Easy Life Canvas entra. Aí eu vou formatar o projeto. Aí eu posso ter o quê? Eu tenho uma necessidade de gestão de requisitos mais refinada, eu vou ter uma ferramenta de gestão de requisitos e uma metodologia eventualmente por trás para trabalhar isso. A outra coisa, André, eu estava enxergando também você passar o ciclo dele completo para cada interação. eu acho que isso daí pode ajudar a você entregar com maior qualidade. Sim, se estiver usando um ciclo que seja com sprints ou com uma repetição, sim. Inclusive, eu costumo sugerir o seguinte, que não se pare no primeiro ciclo até. A ideia dessas setas aqui foi essa também que o Guilherme captou muito bem. Aqui eu posso continuar refinando isso enquanto for necessário. Inclusive, revisitando de acordo com o andamento do projeto e repensando se aquilo está ainda adequado ou se eu preciso ajustar alguma coisa. Muito obrigado. Imagina. André, eu uso o quadro. André, tudo bem? Primeiro lugar, parabéns a você e ao Guilherme. Obrigado. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que sou o único carioca desse time. mas, primeiro lugar, parabéns para vocês. Segundo, só uma pergunta que eu acho que complementa a que o Carlos fez, que é exatamente dentro dessa situação que nós temos hoje de mudanças constantes, esse porquê eu acho que ele é o mais importante no conceito de que aquilo que era excelente ou necessário há três meses atrás, talvez hoje não tenha mais sentido. Então, dentro desse Canvas, você não tem uma visão de periodicidade exceto por essas setas. Você vai definir essa periodicidade através de outra ferramenta ou através da tua abordagem de projeto. Estou correto? Perfeito. É isso mesmo. Beleza. Aqui é a concepção geral. Porque o principal desafio aqui que a gente se propôs com o Canvas e depois o Kanban e alguma ferramenta complementar vai ajudar é você quebrar as barreiras de comunicação e dar um caminho entre aspas um caminho das pedras. Então, a gente já fez algumas experiências. Vou te contar uma experiência que eu tive, Arthur. nós fizemos vários workshops como eu falei e vou chutar mais de 100 com certeza nesses 5 anos testando. Se eu considerar aulas que nós usamos e tudo mais. Se eu considerar aula tudo deve ter por volta de 150 para mais. Então, foi muito explorado e foi muito desenvolvido isso. O que eu vejo que é o grande benefício desse Canvas? É aproximar principalmente as pessoas que não conhecem gestão de projetos. É quebrar essas barreiras de comunicação. Por quê? Porque em um desses workshops nós tivemos uma dona de casa que não é uma pessoa menos qualificada, mas uma pessoa que não tinha formação de graduação, por exemplo. Ela estudou até o ensino médio só e ela participou de um workshop de oito horas que a gente tem, uma dinâmica com Star Wars, quem já participou sabe que tem um pouco de diversão. e aí o que aconteceu? E muitas vezes quando a gente faz com papel a pessoa pede o Canvas no final. Na maioria normalmente não sobra nenhum, o pessoal leva tudo para casa. E ela me pediu o Canvas. No dia seguinte ela me mandou uma foto da cozinha dela, ela pregou na parede, ela chamou o marido dela e planejou a reforma da casa dela naquele dia à noite e mandou a foto para mim para ver se estava bom. ela captou completamente a mensagem do Canvas. Ela conseguiu organizar junto com o marido e conceber e planejar a reforma da casa dela do jeito que eles dois queriam juntos. Quando eu vi aquilo eu falei está no caminho certo. Então esse é o principal propósito do Canvas. E aí eu vou te contar uma evolução que já gestei em algumas empresas. Eu tenho usado uma combinação que é começar com esse Canvas partir para o Trello depois e aí dependendo da complexidade do projeto a gente complementa com o Plecker. O Plecker é um power-up do Trello que ele permite para você ter uma ideia sendo bem rápido montar um cronograma com pré-requisito entre as atividades estruturado como você está acostumado a fazer em uma ferramenta tradicional. E ele trabalha integrado com o Trello. Ou seja, você atualiza no Trello atualiza no Plecker eles se conversam e se atualizam mutuamente. A gente tem usado isso em algumas empresas e a gente usa isso no PMI São Paulo onde eu atualmente estou como vice-presidente de operações. E a gente controla hoje 62 iniciativas no Capítulo São Paulo usando essa combinação de ferramentas aí. Então funciona muito bem. Depois se alguém quiser trocar ideia sobre isso em off eu estou à disposição. Mas é um bom caminho. Um bom caminho. eu implantei por exemplo um PMO numa empresa indústria química ano passado onde nós instalamos dessa forma na área de engenharia e eles estão super felizes porque é fácil de usar é simples para quem não tem gestão de projetos na veia e você tem um time de pessoas que trabalham com uma gestão mais profissional que está usando o Plecker umas 8 pessoas 10 pessoas talvez num time muito maior o resto do time está usando o Trello e somente essas pessoas que precisam ter essa visão de cronograma de um detalhamento maior estão consolidando essas informações e utilizando e aí inclusive a gente complementa no PMI São Paulo e lá eles estão fazendo isso também nessa indústria especificamente eles lêem as informações do Trello e do Plecker e carregam no Power BI e montam um dashboard onde você consegue acompanhar os projetos fica uma plataforma bem interessante excelente excelente André é o Zucato aqui a minha área de atuação na área de aquisições tá o gerenciamento das aquisições nesse processo que você está descrevendo seria feito em que quadrante desse Canvas não vai estar no Canvas vai estar no Trello ou em alguma outra ferramenta complementar o que você pode estar definindo ali é por exemplo nas entregas no Canvas pode ser que você já identifique ali olha essa entrega aqui eu vou contratar no fornecedor um determinado recurso não estaria mais não estaria mais dentro do como quer dizer você vai sim eu estava complementando agora aí nos recursos pode ser que você precise comprar estou dizendo que se for uma entrega inteira por exemplo um pedaço um subprojeto você vai já enxergá-la nas entregas se for uma coisa mais pontual mais específica provavelmente vai estar lá no setor 7 tá perfeito eu vou colocar o plecker aqui para vocês é isso aqui vocês estão vendo minha tela ainda? estão deixa eu mandar aqui um bate-papo estão falando aí se tiver mais alguma pergunta deixa eu ver estou vendo que escreveram alguma coisa aqui estão me perguntando alguma coisa tá ok legal acho que é isso mais alguma pergunta gente? então muita gente já viu isso aqui deixa eu só achar um daqui tá aqui esse aqui para quem não sabe é meu slogan se você não consegue resolver sozinho peça ajuda para o gordinho tá tem o meu e-mail aí tem o opa faltou o gordinho de ferro tem o gordinho de ferro aí os mais gordinhos aí se quiser eu passo o endereço do alfaiate que fez isso aí para mim e estou à disposição quem precisar de ajuda pode contar comigo muito obrigado ó vem a família inteira ruxa ali ó Ricardo estamos aqui para desejar parabéns muito sucesso no seu livro parabéns meu amigo sucesso obrigado Luciano depois vamos tomar uma cerveja junto obrigado Visca todo todo lançamento tem que ter vinho né opa obrigado valeu muito obrigado eu que agradeço parabéns estou à disposição de todos um abração para vocês obrigado valeu obrigado gente parabéns parabéns André obrigado e parabéns a vocês excelente saúde e sucesso para vocês todos parabéns para o Guilherme para aturar o André é verdade o cara merece uma taça obrigada e sucesso no livro para você e para o Guilherme André super beijo prazer estar aqui com vocês obrigado outro obrigado aproveitar o beijo para o meu amigo Assílio saudade valeu gente brigadão pessoal boa noite boa noite ok